Não vamos fazer os outros tropeçar. Pergunta chuva. Pause o vídeo e tente responder as seguintes perguntas. Você pode deixar suas respostas nos comentários. Por causa da imperfeição, podemos dizer ou fazer algo que magoe um irmão. Quando isso acontece, qual é a nossa reação? Será que nos esforçamos ao máximo para fazer as pazes e vamos logo pedir desculpas? Ou pensamos que, se o irmão está magoado, o problema é dele? E se somos daqueles que se ofendem com qualquer coisa que outros dizem ou fazem? Será que tentamos nos justificar dizendo Esse é meu jeito de ser? Ou entendemos que precisamos fazer uma mudança? 1 Pedro 2,17 diz Honrem a homens de todo tipo. Tenham amor pela inteira fraternidade. Tenham temor de Deus. Honrem o rei. Todos os nossos irmãos e irmãs são importantes para Jeová. Por isso, eles devem ser importantes para nós também. Devemos estar dispostos a fazer o que for preciso para proteger nossos irmãos e cuidar deles. Se magoarmos ou ofendermos alguém, não podemos simplesmente fingir que nada aconteceu e achar que a pessoa é sensível demais e precisa aprender a deixar para lá. O que leva alguns a ficar ofendidos? Por causa da criação que receberam, alguns irmãos se acham inferiores e por isso se ofendem facilmente. Outros são novos na verdade e ainda não aprenderam a lidar com a imperfeição das pessoas. Não importa por que nossos irmãos ficam ofendidos, nós devemos fazer o possível para endireitar as coisas. Mas a pessoa que costuma se ofender por qualquer motivo também precisa mudar essa característica de sua personalidade. Isso vai ajudá-la a se sentir em paz e vai contribuir para o bem-estar de outros. Estamos determinados a fazer o quê? Nós amamos nossos irmãos. Por isso, estamos determinados a não pôr uma pedra de tropeço ou um obstáculo diante deles. Música Música